Caía a tarde feito um viaduto E um bêbado trajão no luto Me lembrou Carlitos Oi pessoal, mais uma vez aqui, Jaziel Calisto Seu terapeuta e professor de skate online Hoje é o dia mundial do skate E é um dia que a gente tem que lembrar Na verdade, skate não tem dia Qualquer dia que você sentir vontade E olha, mesmo sem sentir vontade Posso confessar uma coisa para você? Nessa quarentena aí, eu fiquei dois meses sem andar de skate Estou voltando hoje Dia 21 de junho Voltando hoje Eu estava há 60 dias Sem subir no skate E me fez muito mal fisicamente falando Porque hoje eu senti o baque, o peso Tanto que foi difícil E vou falar uma coisa Se você vai ficando sem andar de skate E vai deixando de lado A chama se apaga Você pode até curtir skate, gostar, acompanhar os vídeos Mas você não vai querer andar mais de skate Você perde esse amor Então você tem que semear, você tem que cuidar Tem que regar Toda semana Se não for todo dia Toda semana Religiosamente eu tenho que ter ali Um momento para você andar de skate E eu não vou mais ficar sem andar de skate Eu voltei hoje Estava 60 dias sem andar de skate E eu não quero saber Todo dia agora Nem que seja meia hora Uma hora Não vou mais ficar sem me movimentar Estava muito ruim O skate é um negócio que agrega as pessoas O skate possibilita encontros Eu saí para gravar esse vídeo E fui lá naquela praça Vou chamar de praça Um parque Onde tudo começou O meu vídeo mais visto aqui no canal Que é o do Como Darole Eu gravei lá E voltei lá Inclusive voltei usando o meu gorro Aquele gorro tem uma história especial Me acompanha até hoje Há muito tempo Já está comigo aí há 15 anos Esse gorro Qualquer dia eu conto a história dele Como que ele surgiu na minha vida Hoje em dia eu uso muito capacete Então por isso que vocês não me veem de gorro mais Mas o canal começou Eu usava aquele gorro lindo e maravilhoso Vem falar que é feio para você ver rapaz Você não tem noção do que é arte Arte visual Muito bem Então o seguinte O skate proporciona esses encontros Eu estava ali gravando Eu falo demais né Mas vamos lá O skate proporciona esses encontros Eu estava ali gravando E um garoto passou Me viu Sentou lá perto A gente começou a conversar Ele falou que também tinha um skate E não deu outra A gente marcou lá na praça Lá na pista Fomos lá para a pista Dá um rolê de skate E você já viu né Skatista Quando encontra com outro skatista Não dá outra Vai rolar um papo Vai rolar uma Uma afinidade ali E quem sabe Uma amizade Douradora Então é isso Vamos para o vídeo Vamos assistir o que aconteceu hoje Como é que foi essa Loucura de ficar 60 dias Sem andar de skate E depois tentar fazer alguma coisa Quando você é garoto É fácil Quando você tem 15 anos 16 anos é tranquilo Você fica sem andar de skate Um ano e volta do mesmo jeito Agora vai tentar isso depois Tá 30 anos depois Ok Vamos lá Oi pessoal Mais uma vez aqui José Alcalista O seu terapeuta E professor de skate Online Hoje é o dia mundial do skate E eu estou aqui Onde praticamente tudo começou Aqui nesse canal no YouTube Porque um dos vídeos mais vistos Aqui do canal Foi o vídeo que eu gravei aqui Do olho Sabe E ajudou milhares de pessoas Não É street Só que esse aqui é É old school Nos anos 90 O shape era assim Então você também anda de skate Você anda de skate também Nem pouquinho Parou Tá prendendo agora É É Você sabe que hoje é o dia mundial do skate É hoje É hoje Nossa pode crer Peguei as mãos Dá-lhe glória a Deus Que gracinha você jovem Tá vendo ele balançando Ele tá preparado pra dar o bolo É Calma irmão Oh Ele pulou Ele pulou Vou pôr ele aqui Num lugar mais protegido Aqui brother Aí Fica aí Ele tinha grudado na máquina Na câmera Pronto Pronto Só sentei porque eu quis Perfeito Aqui tá cansado Se qualquer coisa que você quiser fazer no skate Você faz Se diverte Não tem que ter muita coisa Entendeu Não preciso Não precisa de muita coisa É o skate Você e o seu skate Certo Basta você ter um Meio fio Pronto Pronto Aí você fala assim Mas eu não sei dar olho Tá mas eu já ensinei como subir calçada sem dar olho também Tá aqui no canal Vou deixar o link aqui Eu vou te mostrar aqui E vou deixar o link Como você faz isso Pronto Sem dar olho Sem dar olho galera Sem dar olho jovem Não precisa de olho Bora na pista ali Certo Então a gente vai ali Na pista Ok Vamos lá Vamos nessa Cara Difícil demais Não é pra cair não Não é pra cair jovem Tô gravando hoje Gente porque hoje é o dia mundial do skate Eu não podia passar o dia mundial do skate sem andar Depois de dois meses sem subir No grande amor da minha vida Um dos grandes amores Tem alguns aí Esse aqui é um deles Acho que esse foi o primeiro Aqui a pista pessoal É essa aqui Olha uma galera chegando aí pra dar um rolê Conheci hoje o Eliel Beleza Eliel E aí beleza Broda do Eliel Como é que você chama? Kelvin Kelvin A gente vai dar um rolêzinho aqui agora Brincar um pouco Ela ficou legal porque não ficou tão alta Ela ficou com altura boa Vai fazer muita coisa mesmo Muito sem preparo Um milagrezinho aqui A gente vai receber um amor É um milagrezinho aqui Eu quero parar Vem lá É um milagrezinho aqui A gente vai når O vento E você vai entrar Ano O vento O vento O vento O vento Pronto, ótimo, foi ótimo, ótimo, ganhei o dia, hoje foi o melhor dia mundial de skate da minha vida, por quê? Porque nós só temos hoje, hoje, eu tô vivo, eu tô aqui, então é isso, foi muito legal, a gente fez até um game ali, depois eu compartilho o game aqui com vocês, voltei para casa moído, morto, e agora para encerrar, eu quero deixar você com um alimento para o pensamento, esse aqui é o meu preferido, meu poeta preferido, Fernando Pessoa, Fernando Pessoa, isso aqui é poesia completa de Álvaro de Campos, então vamos lá, eu vou ler com vocês a página 462, Depus a máscara e vi-me ao espelho, era criança de há quantos anos, não tinha mudado nada, é essa a vantagem de saber tirar a máscara, é-se sempre criança, o passado que fica, a criança. Então é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo, tchau. A lua Tal qual a dona de um bordel Perdi a cada estrela fria Um brilho de alo E nuvens E aí Legenda Adriana Zanotto